Música Fala galera, seja novamente bem-vindo ao canal do professor Emanuel Macedo, teu professor de física Questão agora número 5 do ITA 2008, pessoal, uma questão belíssima de análise dimensional Questão clássica que sempre cai no ITA, tá? Então fica de olho aí, acompanha a resolução Questão 5, então fala o seguinte, pessoal, define-se a intensidade I de uma onda como a razão entre a potência que essa onda transporta por onda diária perpendicular à direção dessa propagação Considere que para uma certa onda de amplitude A, frequência F, velocidade V, que se propaga em um meio de densidade ρ Essa letra grega aqui, chamada letra ρ, foi determinada que a intensidade é dada por essa expressão aqui Indique quais são os valores adequados para x e y, respectivamente Nota que essa expressão aqui, pessoal, a expressão que a questão deu, ó, intensidade é 2π², certo? Frequência elevada a x, porque ele quer saber o valor de x, ρ, que é a densidade do meio V, velocidade, a amplitude elevada a y, então ele deu para a gente, pessoal, essa expressão aqui, tá? Só que a questão também dá uma informação crucial, tá? Qual a informação que a questão dá? A questão dá o seguinte, a questão diz que a intensidade é dada pela potência dividida pela área, certo? Então, a intensidade é a razão entre a potência por área Ou, também posso dizer que a intensidade é a potência vezes a área a menos 1, certo? Só que tu tem que lembrar o seguinte, lembra que a potência é dada em vato, certo? Potência é dada em vato E a área é dada em metro quadrado, não que ficaria metro a menos 2, já que eu trouxe a área aqui para cima, certo? E aí, vamos lembrar o seguinte, tu deve lembrar que vato, pessoal, vato, só vato, tá? Vato é joules por segundo, energia pelo tempo, ou joules por segundo a menos 1, tá? Então, vai ficar, vato é joule vezes segundo a menos 1, só que joule é newton vezes metro, tá? Trabalho, né? Trabalho é força vezes locamento, newton vezes metro, vezes segundo a menos 1 E quem é que é newton? Newton é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado Eu pego esse segundo ao quadrado, jogo aqui para cima, fica segundo a menos 2 vezes segundo a menos 1, certo? Opa, ficou faltando um negocinho aqui, ó Um detalhe, ó, senão passa batida Deixa eu ajeitar aqui de novo Deixa eu ajeitar aqui de novo Joules, de novo, joules é newton vezes metro, certo? Então, já fica newton vezes metro vezes segundo a menos 1 Então, aqui vai ficar, ó, newton, só newton, pessoal É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado Eu posso, pego esse segundo ao quadrado, passo para cima, fica segundo a menos 2 Vezes metro, né, ó, esse metro aqui repete Vezes segundo a menos 1 Então, vai ficar quilograma vezes metro quadrado vezes segundo a menos 3 Isso é vato Agora, eu venho aqui e faço quilograma, certo? Quilograma, metro quadrado vezes segundo a menos 3, tá? Vezes m a menos 2 E aí vai ficar igual, ó, quilograma vezes... Pessoal, metro quadrado vezes m, metro a menos 2 É metro elevado a zero, né? Conserva a base, somos expoentes Vezes segundo a menos 3 Isso aqui é a unidade, ó, isso aqui é a unidade de intensidade Agora, vamos fazer uma análise dimensional dessas unidades aqui, ó Podendo lembrar que frequência, né, frequência de uma onda é dada em hertz, tá? E hertz, pessoal, é 1 sobre segundo Que é a mesma coisa que segundo a menos 1, ok? Rô, que é densidade Densidade é o quê? Massa por volume É quilograma por metro cúbico Passa o metro cúbico pra cima, fica menos 3 Metro a menos 3, certo? Velocidade, tá? Tô pegando essas unidades aqui, tá, gente? Tô pegando essas unidades aqui Velocidade, tô fazendo uma análise dimensional dessas unidades Velocidade é metro por segundo Métro por segundo é menos 1, certo? E amplitude, como amplitude é uma distância, né? Isso aqui é dado em metro, certo? Então, essa intensidade vai ficar em termos de que unidades, ó? Essa intensidade Esse 2π ao quadrado tá aqui só pra tirar onda, tá, pessoal? Não vai adiantar de nada tu colocar Não precisa colocar, é uma constante, certo? O que que tu vai fazer? Tu vai pegar a frequência Que é segunda menos 1, certo? Aí, no caso aqui, ó Tem um x em cima da frequência, né? Menos 1x, certo? Vezes a densidade Densidade é quilograma Vezes metro cúbico, né? Metro a menos 3, certo? Vezes a velocidade Que é metro Segundo é menos 1, ok? E amplitude que é metro Só que amplitude tem um y lá em cima, né? M elevado a y Então, essa intensidade vai ficar Aqui, ó Segundo a menos 1x Vezes quilograma Vezes, ó Metro a menos 3 com metro a 1 É metro a menos 2 Vezes segunda é menos 1 E aqui fica m a y Ótimo Agora a gente tem uma segunda Expressão aqui, ó Para a intensidade Eu posso chamar isso aqui de equação 1 E posso chamar isso aqui de equação 2 Certo? Pessoal, vamos lembrar aqui o seguinte Quando a gente está fazendo análise dimensional A gente utiliza como padrão Para comprimento L maiúsculo, tá? Então aqui seria comprimento Certo? Mzão M maiúsculo Para massa Nós vamos conferir com métro, tá? E T Aqui seria para Tempo, certo? Então comprimento Massa E tempo É o que a gente utiliza aqui Para Contar resolvendo Questões de análise dimensional Então, ó Como eu vou igualar a equação 1 Vou igualar a equação 1 Com a equação 2 Já que as duas É de intensidade Vai ficar como? Vai ficar assim, ó Vai ficar Quilograma Que é massa Certo? Vou pegar isso daqui Quilograma Vezes comprimento L0 Vezes T A menos 3 Igual a T A menos 1x Certo? A menos 1x Vezes quilograma Que é dado em Massa Massa Emisão aqui, ó É L A menos 2 L a menos 2 T A menos 1 E aqui vai ficar L Elevado a isso Beleza Agora o que a gente faz, ó O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os expoentes Vou pegar Primeiro o comprimento, ó O comprimento aqui Vai ficar assim, ó Pega os expoentes aqui do comprimento Fica 0 Opa Deixa eu ajeitar aqui Vai ficar assim, ó 0 0 É igual a Menos 2 Desse expoente Desse comprimento aqui Menos 2 Mais Y Bom, gente Quem é Y? Y é igual a 2 Show Ok? Agora Vamos pegar aqui, ó Os expoentes Do tempo Vai ficar Menos 3 Igual a Menos X Com menos 1 Menos 3 Mais 1 Igual a Menos X Fica Menos 3 Mais 1, pessoal Menos 2, né? Igual a Menos X Faz jogo de sinal aqui, ó Multiplica tudo por Menos 1 Na verdade X Igual a 2 Então Temos como alternativa Letra A Tranquilo, galera? Então Essa era a aula de hoje Espero que você tenha gostado Curte o canal Compartilha Divulga para os seus amigos Que a ideia é que o canal Cresça Através desses compartilhamentos Então pede aí Encarecidamente Para quem não é ainda Inscrito no canal Que se inscreva Porque eu vou colocar, pessoal Todas as questões do ITA Dos últimos 10 anos, tá? Apesar que a gente Está começando agora Mas já estamos aí Caminhando para a questão Número 6 Estamos ainda no ITA De 2008 Certo? Isso aqui é a questão do ITA De 2008 A ideia é chegar até A última questão lá Do ITA De 2018 Que foi aplicada agora No final do No início No finalzinho agora De novembro Tranquilo Então é isso Valeu Espero que tenham gostado Aquele abraço E até a próxima